olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um pedido da sandra lopes vou fazer um ponto fantasia e o ponto ele é múltiplo de 10 mais três então primeiramente eu vou fazer aqui 10 mais 10 mais 10 tá e assim por diante lá no final eu acrescento mais três correntinhas estas para começar uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixo no seguinte 2 no seguinte três pontos baixos uma duas três correntinhas eu venho na primeira correntinha vou fazer um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremata uma correntinha de espaço eu vou pular aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto uma correntinha de espaço aí eu seguro aqui e faço mais três correntinha aqui na primeira eu faço dois pontos altos aqui fechado juntos ok popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo aqui no seguinte 2 e 3 ok agora vou repetir novamente 3 correntinha eu venho aqui na primeira 2 pontos altos fechado juntos uma correntinha de espaço uma duas três aqui na quarta um ponto alto agora eu faço uma correntinha de espaço aí eu segura aqui e faço mais três tá aqui na primeira 2 pontos altos fechado juntos pulo 123 aqui na quarta eu vou repetir meus pontos baixos 3 pontos baixos ok carreira 2 vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas 3 correntinhas para dar altura e 3 correntinhas de espaço eu viro eu venho aqui onde tem a correntinha tá eu faço um ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo e aqui na correntinha seguinte um ponto baixo aqui na correntinha seguinte um ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui no ponto baixo eu pulo 1 vem aqui no seguinte um ponto alto ok aqui para terminar eu fiz três três correntinhas um ponto alto no último ponto baixo ok então a carreira 3 eu vou subir uma duas três quatro correntinhas sendo que três é pra da altura do meu ponto e uma de espaço vou virar agora vou segurar aqui e vou fazer mais três correntinhas ok vou vir aqui na primeira e vou fazer dois pontos altos e vou fazer dois pontos altos fechado juntos ok fechado juntos ok aqui continuando vem aqui no ponto baixo e vou repetir o ponto baixo 1 aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 pontos baixos 1 2 3 correntinhas eu venho aqui na primeira e faço dois pontos altos fechado juntos 1 correntinha de espaço 1 ponto alto aqui no ponto alto 1 correntinha de espaço segura aqui e faço mais 3 correntinhas tá e aqui eu faço mais dois pontos altos fechado juntos aqui no ponto baixo eu vou repetir o ponto baixo 1 2 e 3 então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira aqui para terminar eu faço uma bolinha uma correntinha de espaço aí eu conto daqui pra cima 1 2 aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima eu faço um ponto alto ok quarta carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui na correntinha um ponto baixo ok uma duas três correntinhas vou pular um ponto baixo vou vir aqui no seguinte faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui onde tem a correntinha um ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto alto um ponto alto aqui na correntinha um ponto baixo aqui no seguinte um ponto alto aqui para terminar eu fiz as três correntinhas tá eu venho aqui onde tem essa correntinha faço um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo ok então essa quinta carreira eu vou repetir a primeira tá só que vai ser apenas com dois pontos baixos não três como foi aqui tá passa uma correntinha viram aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui vou fazer meus dois pontos altos fechados juntos uma correntinha de espaço meu ponto alto aqui no ponto alto uma correntinha de espaço segura aqui faço mais três correntinhas aqui na primeira dois pontos altos fechados juntos ok aqui no ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e é assim que eu vou seguir fazendo ok espero ter ajudado então é isso olha só é bem bonito né então até a próxima obrigada fica com deus beijos